Segura a parada aí, meu! Ui, tudo mais difícil, meu! Fica aí, porra! Ficura, cura e proteção! Ficou mais, meu! Como está? Ficou aí, caralho! Gostaram de ser o caminho, meu! Ficou! 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 Eu não consegui pegar essa tinta de cabeça. Por que o Ufei matou Rodrigo? Eu não vou encontrar qualquer resposta no laboratório de Forensics. Eu tive que ir. Ei, amigo. Prazer em ver você. Vai pra casa, gringo de merda! Eu não acho que nós estávamos bem apresentados. Eu sei quem você é. Então você deveria ter me matado na oficina quando você tinha a chance. Mas ainda há tempo, meu camarada! Vamos ver e para você entrarem! Miga-me sua Deus! Você não vai me sãoомniar, assim, não vai! Vou deixar tudo nawar! O seu신 é morto! Gente, é morto! Atenção! O que é isso? Outra peça de seres e ainda não tem nada a dizer por isso. Eu senti que eu estava detetando, Talvez isso fosse reúne para outra coisa, algo muito profundo no passado. Rodrigo, Giovanna, Passos, todo mundo que tinha pensado que algo tinha ido. Como tantas vezes antes, eu encontrei-me alone, em um caminho de destruição. Foi o meu pior quando estava o meu melhor. Não estou morto ainda! Não estou morto ainda! Davada essa porra! Vire a cobertura! Agora! Vai! Segue em frente! Atira! Atira, porra! Eu te dou cobertura! Munte de posição! Vamos acabar com isso! Bate de frente aqui! Você vai morrer aqui, amigão! Vamos! Vamos! Figured I'd bag those up for evidence. Go! For the fuckers! I'll do it! Go! Take your left! Throw it! Aê! Me manda aí, caralho! Volta a tribo! O quê? O quê? Não me manda! Volta agora! Eu vou te matar! Becker and Bachmeier had taken their pound of flesh and sold it on the black market. Now I was coming for mine. ...and the police were returned. F***, que pena! Fio, filho! Fio, filho! Fio! Fio Tchice! Fio, filho! Fio! 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 Vamos acabar essa merda agora. Vamos indo! Se estiver na viagem... Bom trabalho, só estou esperando a confirmação do outro grupo, mas o gringo já deve estar morto agora. Senhor, ele não parece estar morto! Puta puta, pelo amor de Deus! Meu, você está dormindo, porra! Toma a mão! Olha você! Vamos, Lino! Se estiver na mira, atire! Vou mudar de posição e de cobertura. Vai, ônibus! Vamos, Lino! Vamos, Lino! Vamos, Lino! Vamos, Lino! Vamos, Lino! Vamos, Lino! Cobertura! Vá em frente! Eu te dou guarida!